Música Eu vou jogar gatinha Eu vou jogar gatinha Música Na hora do hambroso Vou dar uma sa stirinha Eu vou na latinete Eu vou comerור vedinha Na hora do hambroso Vou dar uma sa stirinha Eu vou na latinete Eu vou comer 실�inha Eu vou jogar gatinha Eu vou jogar gatinha Na hora do almoço vou dar uma saídinha Eu vou na lanchonete, eu vou comer coisinha Na hora do almoço vou dar uma saídinha Eu vou na lanchonete, eu vou comer coisinha Eu vou para poder 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 coisinha Legenda por Sônia Ruberti